9, 8, a sequência de admissão já começou, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Olá amigos, recebemos agora no Release Show Livre, uma banda que nasceu para alegrar e embebedar com vocês, uhul! Olá cervejinos e cervejinas, nós somos a banda uhul! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Do jeito que der na telha. Tchau. 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 Cerveja Sai com a gente, vai de reciclê Três dias de folia, na terra da alegria Shopping Metro, normal, sem cachaça Como o gago já diria Tem cerveja todo dia Beba logo, que logo a risaca passa Cerveja vai, 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 vai Cerveja vem, 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 vem Eu que não sou louco, devo lá também Cerveja vai, 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 vai Cerveja vem, 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 vem Vem a pensar com a gente, vai de reciclê Vira, 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 vira. Vira, 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 vir Se inscreva no canal 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 E amanhã não lembra de nada Não importa, ressaca que fique Curta cerveja é a mesma coisa que existe Cerveja é muito bom na chuva e no sol Clara ou escura em casa ou no futebol Um presente alegre para um dia, um presente alegre para um dia triste E amanhã não lembra de nada, não lembra de nada Porque cerveja é a mesma coisa que existe Cerveja é a mesma coisa que existe E amanhã não lembra de nada, não lembra de nada, não lembra de nada E eu não пришo pra vocês? E, cara, eu nunca tinha associado a música alemã, típica a música alemã da música alemã da música alemã Ela tem a Polka que não tem a mesma levada do Esca Sim. Aliás, eu produzi o primeiro disco do Escuba, que é a banda de Curitiba, produzi o Boi Bamão e tal, e o Escuba tinha uma música que era uma pouca, que eles fizeram uma versão e tal, mas eu nunca pensei numa banda fazendo isso sempre. Lá em Joinville agora é comum, a gente que começou, mas é uma coisa que é muito da nossa região, que tem muita bandinha alemã, muita festa típica. Então a gente simplesmente pegou aquele ritmo que já existia e fez uma versão hardcore, punk rock e tal. Que legal, que legal. E cara, como é que é essa história? Porque vocês criaram um nicho, né? Que é tocar em festa, Octoberfest pelo mundo. É, a gente gosta de rock, gosta de cerveja e a gente se achou nesse negócio. Mas vocês tocam só em outubro ou não? Não, a gente toca o ano inteiro, mas convenhamos que em outubro é bem mais fácil. A agenda é cheia, é disputada, no caso, em outubro. Outubro está sempre um ano antes e já está lotada a agenda. Que legal. Eu estava lendo o release de vocês e não vi se vocês lançaram algum trabalho de vocês, autoral. As músicas de vocês são todas autorais, né? Sim, exatamente. A gente já tem uns quatro discos e agora a gente está na função de lançar uma música por mês até início de fevereiro. Opa! E é sempre uma mistura de ska, às vezes mais hardcore, às vezes mais rock and roll, às vezes mais alemão, mais germânico, mais bandinha. A gente gosta de fazer uma mistura. Na verdade, a gente gosta muito da alegria e da felicidade no palco e no show, né? Então, tipo, a gente já representa isso nas músicas e no disco, né? Ó, que legal. Aliás, vocês também lançaram uma cerveja aqui, né? Isso aqui vocês mesmos, ó, que legal. É o famoso combustível dessa máquina de rock and roll e alegria. Opa! E o famoso combustível do apresentador. Acabei de ganhar a minha! Viva! Pois eu pego aqui... É aquela questão, né? Tipo... Alguém tem que pagar a conta, né? E a cerveja está aí para isso, né? Pô! É, eu estou vendo que eu vou ter que pagar a cerveja. Tudo bem. Não, não. A cerveja hoje é frio. A gente tem convicção de que passarinho não canta de bico seco. E a gente leva isso a sério com a cerveja. Opa! Tá certo. Rapazes, e como é que está a agenda de vocês, assim, para agora, para o final do ano? Agora a gente está fazendo disco, né? E aí mês que vem já começam os shows de novo. A gente vai dar agora um intervalo aí. Porque esse ano foi muito puxado, né? Com uma música todo mês. Sim. A gente descobriu o quanto é difícil a produção, né? É difícil, né? Tipo, o clipe demora muito tempo para fazer a música, gravar... A cada música tem um clipe, então. A cada música tem a música e o clipe. Então, tipo... A gente passou o ano produzindo uma música e um clipe por mês. Fora manter a nossa agenda de shows aí, com uns 40, 50 shows do ano. Caramba, cara. Então, está sendo um ano bem corrido, mas está sendo um aprendizado super legal. Que legal. Sobrevivemos. E o Tonso podia apresentar todo mundo, né? Esqueci desse detalhe. Aqui na guitarra, a Comandante Foguete. Ah, é? Essex Alone nos teclados. Ele é sexo mesmo, né? Essex. O André Venâncio na bateria. O demônio da batera. Aqui, o incrível Gago, Thiago Fachini no baixo. O Mansky, né? O Dedé no trombone. E o Ritzman, o Guima, no saxofone. Ritzman? Ah, é? E, infelizmente, hoje, o Naspo, que é o segundo saxofonista, infelizmente, hoje, ele não pôde vir. Era o primeiro? Então... Ele era o primeiro. Agora, quem é o primeiro? Foi mal. A competição é ferrenha. Desculpa, Naspo. Eu vou dar um recado pra você que está assistindo. Se você quiser fazer a sua pergunta, mandar um salve pro Uhu. Pode fazer isso através do Facebook e do Twitter. É só colocar arroba show livre. E lembrando que essa apresentação aqui logo menos estará no Spotify e em todas as plataformas digitais pra você ouvir, novamente, quantas vezes você quiser. E aqui é ao vivo, né, meu? É legal, né? É ao vivo. É, os caras tocam mesmo, cara. E dançam, e pulam, e tocam, cara. A gente não veio pra brincadeira. Rapaz, esse negócio é sério. Então vamos lá com mais Uhu aqui no Realize Show Livre. Uhu! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Eu dividi a farofa do chineco Consertei meu calhambé Me prepara em um bom beijinho Parei de comer o bojo Toquei a vaiva de novo Arrupei o pacete Apertei o água da garrafa Descasquei a vacata Pra você tão sempre vago Assumei o compromisso Deixei de sumir aquilo Mas o meu chope não largo O meu chope não largo Nem se tiver tá com a língua Mesmo se tiver amarrado O meu chope ninguém tira Pra você de minha turma Fiz a barbios e peruca Vem de um pouco que restou Dividi minha salsicha Apossi todas as salsichas Pra essa história de amor Reparti a tarta ao meio Tirei o dobro de queijo Fiz sempre um bom namorado Assumei o compromisso Desediço e daquilo Mas o meu chope não largo O meu chope não largo Nem me fala o meu pé no ouvido Muito mais que um aliado O chope é meu amigo O meu chope não largo Me me fala o meu pé no ouvido Muito mais que um aliado O chope é meu amigo O chope é meu pé no ouvido Eu acho que ninguém reparou Mas eu errei um pedacinho da letra É a emoção É isso aí, passou Vamos então fazer uma homenagem Para o nosso avô Isso, a gente fez uma homenagem Para o avô Essa música se chama O Palão Pra quem não sabe Lá em Santa Catarina A gente chama o avô de Opa Opa O Palão O Palão O Opa Arranjou o Opa 79 do ano que ele queria Deu trabalho Mas ficou novo em folha Trocou as rodas E refez a lataria O barril Ficar no banco de trás A chopeira Em creme do bagageiro Pra qualquer lugar Que o Opa vá Sempre serem E o seu pião A companhia Chama a mãe que o pai tá louco O Tosante é o xodó do veterano Orgulhoso de sua nave encarnada Cuida, lava, capricha no cheirinho Leva uma pra dar uma passeada Quando para e abre o porta-malas O chope está praticamente servido Um vim de a roupa Por esse lindo momento Um vim de a roupa Por esse momento lindo O chope está praticamente servido E aí O chope está praticamente servido E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom demais Vou contar a história, Gago, agora Tô com o movie Um cara experiente Já queimou o bigode Tomou pó e já guardei Virou lata num gole Um cara experiente Bebe, bebe toda hora Bebe a cerveja quente Porque gelar demora Um cara experiente Um cara experiente Vem contar no teco A fúria é permanente É só encher o caneco Um cara experiente Já fez ergueira Queimou a lagada Foi na quinta-feira Um cara experiente Dá conta no recado Quando o assunto é festa Tá sempre preparado Um cara experiente Todo dia uma história É tanta felicidade Que não cabe na memória Um cara experiente De muitos anos de bagaça A barriga cresce Enquanto o tempo passa A barriga cresce Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É isso aí meus amigos Uhul ao vivo Aqui no show livre Detonando tudo Rapaz, vocês não cansam não Vocês têm energia A gente força na hidratação Eu tenho uma teoria Mano Vocês não bebem cerveja Porque vocês são magros Vocês não têm barriga Como é que vocês conseguem isso? Não dá pra dizer Que a gente não come É o cinto O cinto segura O botão da calça Agora já pode Rapaz, uma curiosidade Tem alguma banda Paralela com vocês Na Alemanha Por exemplo Que usa a mesma Não, pior que ainda não Ainda não, né? No mundo a gente ainda não achou Ninguém que misturou Essa polca Que a gente ouvia Quando era criança Com o hardcore Que a gente ama Da nossa adolescência Então acho que a gente É os únicos por enquanto Cara, que louco Porque assim Depois que alguém faz Parece que é óbvio, né? Nossa, é tão óbvio, né? A gente teve muita inspiração Assim que o Raimundo Ele fazia meio nordestino, né? O Matanza faz meio country, né? Então tipo, a gente pensou Meu, ninguém fez com o alemão ainda, né? Tão divertidas as músicas, né? Tão alegres, né? E vocês ouvem pouca mesmo? Em casa, assim? A gente, assim, ó Ela vem de berço, sabe? Passa por osmose, assim Porque não tem como viver lá no sul E nunca ir numa Stamptish Numa Oktoberfest Nas festas típicas É, elas acontecem Meio que naturalmente Assim, no centro da cidade E você vai pra lá, né? Ó, que legal É um domingo em família, assim Tu vai passar o domingo Com a família um churrasco Sempre tem um tio Que tá botando uma música alemã Ó, que legal E aliás, vocês estão acompanhando Tipo, banda alemã Tipo, Cid, né? Aquela banda reggae e tal Vem até pro Brasil Vocês acompanham? A gente acompanha aí A nossa adolescência O que nos influenciou a tocar E nos tornarmos músicos Foi, de fato, o hardcore E o punk rock Ah, sim? Então a gente acompanhou bastante Essa fase E boas referências no Brasil Como o Tom citou O Raimundo É uma delas De fora A gente acaba não acompanhando tanto E essa polca Veio do que a gente ouvia Nossos pais ouvirem Mas não é algo que tem Tanta relevância pra gente Quanto foi pra eles Mas é uma parte inegável Da nossa cultura E da nossa vivência Ficou impregnado Repita, repita Ficou impregnado É, né? Porque é louco, né? Tipo, você tá em casa Sua mãe tá ouvindo brega Aquilo fica Não é que você Foi lá e colocou o disco, né? Mas ela tá no ambiente E a gente, enquanto músico Tudo são referências, né? Então a gente ouve de tudo A gente é muito eclético Mas essa é uma característica Que a gente acabou citando aí E pontuando nas nossas músicas Mas acho que, acima de tudo A gente gosta de uma boa besteira E do bom e velho rock and roll Ó, tá certinho Ó só, a Regina Pucci Fala aqui É melhor cantar e beber por alegria Ou por dor de corno? Por alegria, com certeza, né? Responde do dia Esse é fácil Obrigado por facilitar Não falta motivos, assim Pra gente ver como a vida é bela, né? Tipo, a gente tá num país abençoado, né? Mas vocês nunca cantaram por dor de corno? Nunca tomaram uma... Na verdade, assim, ó O que tem, que muita gente fala É que, assim, ó Vamos supor De 100% das letras 90% é de cerveja, sabe? E as galeras às vezes falam Que a gente é muito da cerveja Porque tem uma tendência, né? A gente gosta de tudo Que envolve a cerveja e tudo mais, né? E a gente acaba indo no bar todo dia Então é isso aí A gente consegue beber sem motivo A maioria das letras É uma história que já foi vivida, né? Ou seja, vocês falam da vida de vocês Como vocês vivem no bar É, só saiu Tá certo Olha só Amanda Schram Essa deve ser da nossa região Será que ela é? Será que ela é? É, o meu alemão é péssimo, né? Ah, é, o meu alemão é péssimo, né? É, a banda de expressão doido Amanda Schryberdich Ah, aí sim, uma fã É, pra ela sim, né? Pra vocês, não Olha só que legal, cara Que a Amanda fala Melhor banda desse sul do país Ó, que elogio Obrigado, Amanda É, é... A Joyce Reis pergunta aqui Vocês já tocaram sóbrios? Ah, hoje? Eu me lembro que... Hoje a gente tá sóbrios Eu me lembro É duas da tarde, né? Não deu tempo ainda Não, e tem um detalhe, né? Aqui no show livre aqui É uma norma Não pode beber aqui dentro Pois é, tá tudo fechado aqui Tá lacrado Espera a gente sair daqui Pra você ver Mas você sabe que é uma tática nossa Pra sobrar a cerveja pra gente depois É, é, é Fica a dica Ah, o William Ricardo Spezia Fala, uhul Tudo gente boa É, gente boa Grande William É, o William não conhece vocês Ele não... Você não conhece, William Vocês são gente boa Eles chegaram aqui bagunçando É, mentira São tudo gente boa Não, mas a gente sempre No Facebook Todas as redes sociais A gente sempre fala com nossos fãs Inclusive, acho que o William até O Essex lembrou, por exemplo A gente sempre se comunica A gente responde na lata A gente sempre passa a informação Acho que essa interação Ela tem que existir É uma característica nossa Normalmente nos nossos shows São sempre festivais Shows grandes Sim Durante o show a gente desce do palco Anda no meio da galera Vai dançar com eles Então a gente tem essa característica Que é muito nossa também De não ter essa divisão Essa grande lacuna Entre a gente e o público A gente é o público de várias bandas A gente entende o que é ser público De outras bandas Porque a gente vive isso A gente adora outras bandas A gente acompanha Vai em shows Então a gente faz questão De dar todo o nosso carinho Para quem está dando Sem pedir nada em troca Todo o carinho deles para a gente E o William é uma pessoa Que a gente lembra Justo porque ele está sempre Nos nossos shows lá Firme e forte Que legal Ou seja, vocês vivem isso mesmo Não é personagem Vocês são isso aí O Diego Santos Não faz milagre Então a gente faz uns milagrinhos Etílicos lá E a gente também não faz muita divulgação Para ser bem sincero em casa A gente acaba fazendo mais mídia Mídias diversas Mas é uma questão mais nacional A gente toca em todo lugar do Brasil Então tipo A estrada nunca foi um empecilho para a gente E acaba que daí Tipo Joinville Não acaba não ficando Porque como a gente já é de lá A gente já deve ter tocado Sei lá Umas 40 vezes lá No início da banda Só que chegou um estágio Que agora não tem mais como Assim, né? E daí a gente só toca Nas grandes festas da cidade É uma festa grande lá Mas eles nos reconhecem Quando a gente está no bar Eles Uhul No mercado Os caras fazem Uhul Para qualquer coisa Uhul Parte boa, né? Nome da banda É pra gente É pra gente No show das outras bandas O que tem de fã da gente É uhul Para cá Uhul Yes Mal sabem eles Então é mensagem subliminar Rapazes, considerações finais A gente já está indo Para o final do programa Tem algum recado Para a rapaziada Eu acho que Vamos apresentar, Gago Você que é o senhor marqueteiro É isso aí A gente Todas as nossas músicas São e sempre serão gratuitas Para estarem acessíveis A gente faz música Para fazer mais gente feliz Então no nosso site BandoHul.com.br No Facebook No Youtube Todos os materiais Até os nossos vídeos lá Que já tem mais de 2 milhões De views no Youtube Com as nossas belíssimas atuações Está tudo lá Está disponível Para quem quiser baixar No Spotify Está tudo lá A gente Quer que o máximo possível De pessoas Tenham bons momentos Momentos de felicidade Através do nosso som Então está tudo disponível É só buscar Acessar E a gente vai ficar Muito feliz com isso Rapaz, ele é um bom do marketing E para quem não sabe O Ru se escreve U-H-U-L Porque a gente Já foi muito nos lugares E todo mundo escreve De várias maneiras Então é U-H-U-L Uhul Qual assim né Uhul É isso aí Rapaziada Muito obrigado Vocês terem vindo aí Com essa alegria toda Essa solzera E vamos terminar com música Com o Ru Aqui no Realize Show É isso aí É isso aí Oh quanto a felicidade Oh quanto a paixão Eu quero mais uma cerveja Aqui na minha mão Oh quanto a felicidade Oh quanto a paixão Eu quero mais uma cerveja Aqui na minha mão Sábado a paz e tá tranquilo Amor em grado E o da tempo de curtir lá A festa tá tão bonita No meio da poesia O brindinho vai dançar Deixa o fim da tua vontade Invadindo a cidade Vem pra cá participar Um cigarro e essa bebedeira Porque a noite inteira A festa vai continuar Oh quanto a felicidade Oh quanto a paixão Eu quero mais uma cerveja Aqui na minha mão Oh quanto a felicidade Oh quanto a paixão Eu quero mais uma cerveja Aqui na minha mão Eu quero mais uma cerveja Oh quanto a felicidade Oh quanto a paixão Oh quanto a paixão Eu quero mais uma cerveja Aqui na minha mão Oh quanto a felicidade Oh quanto a paixão Eu quero mais uma cerveja Eu quero mais uma cerveja Aqui na minha mão Oh quanto a felicidade Oh quanto a paixão Oh quanto a paixão Eu quero mais uma cerveja Aqui na minha mão Oh quanto a paixão Eu quero mais uma cerveja Eu quero mais uma cerveja Oh quanto a paixão Eu quero mais uma cerveja Não Traffic Anteiro Todo mundo vai fingir que tá bêbado. Eu só vou fingir. Eu só vou fingir. Eu só vou fingir. Eu só vou fingir. Fique parado, aproveite o imbalo. Embarque nessa adorável confusão. Se Chopin Metro é o início. Volta ao mundo é compromisso. É preciso preservar a tradição. De Janeiro a janeiro. Tem cerveja o ano inteiro. O trem do pé faz bem. Mas é cura, cura, pega, pega, sai Pega, ninguém pega o mundo E essa é só que o meu tanto faz As quartas estão abertas Nem a branca se divertir Seja o primeiro a chegar E o último a sair As quartas estão abertas Nem a branca se divertir Seja o primeiro a chegar E o último a chegar E o último a chegar De janeiro a janeiro tem cerveja o ano inteiro Pilsen, bunca, noi, seis, oito, vai Vai, cura, cura, pega, pega, sai Pega, ninguém pega o mundo E essa é só que o meu tanto faz As quartas estão abertas Nem a branca se divertir Nem a branca se divertir Seja o primeiro a chegar E o último a sair As quartas estão abertas Nem a branca se divertir Seja o primeiro a chegar E o último a chegar E o último a chegar Valeu, galera! Uhul! Alles good! E o último a chegar E o último a chegar